Olá meninas e meninos, aqui estou eu de novo com a mesma roupa, com a mesma cara, com o mesmo tudo porque hoje eu resolvi sentar aqui e gravar. Já estou começando a dar um desesperinho, sabe? Aquele desesperinho de pré-festa. E aí gente, eu vou mostrar para vocês a segunda parte, tá? Finalizados, personalizados. Esse aqui vai ser as caixinhas, eu vou mostrar para vocês, aquelas caixinhas que uma eu comprei da Cris, do MC Design e umas eu mesma fiz, tá bom? Então vamos lá, se vocês querem ver como ficaram o restante dos personalizados, continuem acompanhando. A primeira caixinha que eu vou mostrar para vocês que eu comprei da Cris foi essa daqui, ó. Eu deixei ela soltinha para mostrar, mas elas finalizadas ficaram assim, eu não fiz nada, tá? Eu deixei elas assim, porque eu achei elas bem bonitinhas. Aqui eu coloquei uma dupla face para segurar, né? O cobertorzinho. Aí tem dois travesseirinhos, não sei se eu vou deixar esses dois, porque eu perdi dois e não sei onde que eu coloquei. Aí eu fiz assim. Aqui, ó, eu coloquei, colei, né? Para deixar mais firme, para elas não arriarem, né? Sei lá como se fala, para elas não caírem. Então eu vou mostrar o que eu coloquei dentro, ó. Ela abre assim. Aí o colchãozinho, eu coloquei bastante docinho aqui. Coloquei esse chocolatinho aqui, ó. Que eu tinha mostrado para vocês. Coloquei uma paçoquinha. E um chicletinho desse aqui, ó, que eu cortei, tá? E aqui dentro, eu coloquei uma balinha, ó. Tá bom? Então elas ficaram assim. Aqui que eu mostrei para vocês que eu comprei da Cris, tá? Aí o que eu fiz? Colei ela inteirinha, ó. Toda a volta. Aqui atrás eu coloquei esse apliquezinho aqui. Que tá em arabescos, igualzinho. Tá? Dentro eu coloquei esse bombom. Aí o que eu fiz? Coloquei dupla face para segurar, ó. Para na hora que ela ficar, ela aparecer, né? Que tá o bombonzinho. Aí aqui eu coloquei essas meias pérolas e esse apliquezinho de coroa, ó. Tá bom? E elas ficaram assim. Eu comprei da Cris, que é caixinha porta tic-tac de alcinha. Ficou assim, ó. Eu esqueci de comprar para um tic-tac, ó. Faltou. Vou ter que comprar. Aí aqui na frente eu coloquei essa meia pérola, ó. Coloquei em 3D. Ah, esse 3D aqui, ó, eu fiz em EVA e colei, tá? Porque tinha acabado, daí eu fiz assim. Coloquei essas duas meias pérolas aqui. Aí aqui, ó, eu fiz... Passei aquela fita adesiva brilhante, ó. Em toda a volta dela. Tá? Então, eu tenho duas azuis. Aí tem uma vermelhinha. Que eu também fiz assim. Coloquei essa fitinha aqui. É. Essa tag escrito o nome dela. Passei essa cianinha aqui. E essa daqui, que é dourada, ó. Aí eu fiz assim. Coloquei esse estrazo amarelinho aqui embaixo. E aquela fitinha, ó. Aquela fita adesiva com brilho na parte de baixo, tá? Eu achei que eles ficaram tão lindos. E eles ficaram assim. Há uma coisa que revita o tempo. Esse vestido que eu comprei da Cris. Elas ficaram assim. Aí eu achei que elas ficaram tão amorosas. Aí aqui, ó. Eu coloquei essa renda. Tá? Porque ela veio toda desmontada, sem nada. Aqui eu coloquei esse aplique. Em fita banana. Fiz esse lacinho aqui atrás, ó. E em toda a volta dela eu passei essa fita aqui, brilhosa. E só aqui na frente eu coloquei esses apliques de estrazo, ó. Pra dar um acabamentinho no vestido. Tá bom? Ó, eles ficaram assim. Vou mostrar pra vocês o que eu coloquei. Um dadinho. E um doce de leite. E pra fazer aquele acabamentinho ali, ó. Tá? Pra ficar altinho. Eu coloquei esse flix do lado... Do avesso e coloquei esse... Essa escovinha que sobrou, tá bom? Então, a hora que você fecha ela fica assim, ó. Tá? Então, eles ficaram assim. Tem tudo em morar. Aprenda uma canção. Os potinhos de papinha, tá? Essa capinha que eu comprei da Cris. Daí, o que que eu fiz? Eu tinha aqueles potinhos de papinha. Aí, eu passei esses estrazo aqui, ó. Na ponta. Fiz essa tag escrito Maria Valentina, um aninho. Passei essa cianinha vermelha. A azul. E a amarelinha aqui, tá? Elas não estão finalizadas porque eu vou colocar brigadeiro de colher aqui. Na semana da festa, eu mostro pra vocês no vlog, ó. Porque daí, ele abre assim. E aqui, eu vou amarrar a colher bordada. Aí, cada colher bordada, eu fiz conforme a cor aqui. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, eu fiz assim. Fiz ela na azul. Na vermelha. Ó, com detalhe vermelho. E no amarelo. Tá? Então, na semana da festa, eu mostro pra vocês como elas vão ficar finalizadas com o brigadeiro de colher. Eu fiz a caixinha que eu mesma fiz, tá? Eu quis fazer uma caixinha que representasse o príncipe e a princesa. No caso, a Branca de Neve e o príncipe. Aí, eu fiz essa caixinha coração aqui. Coloquei essa tagzinha escrita Maria Valentina, um aninho, ó. E aqui, eu fiz ela em duas camadas, ó. Em 3D. Aqui, eu coloquei essa camadinha em dourado. Coloquei esses trás aqui de coroa, tá? Passei essa fita aqui em toda a volta dela. E essa meia pérola. E eu vou mostrar o que eu coloquei dentro, ó. Aí, aqui, eu fiz nela amarradinha. E um com esse pregadorzinho aqui de coração. Cheio de pirulito que sobrou. Balinha, ó. Deixei ela bem cheinha. E elas ficaram assim. Que isso ajuda muito a tarefa. O caixinho que eu fiz, meninas, foi essa daqui, ó. Eu achei esse modelo na internet. Daí, eu modifiquei ela todinha. Deixei ela mais altinha. Pode ver que ela é bem alta, ó. Tamanho da palma da minha mão. Achei que ela ficou muito linda. Ficou exatamente como eu queria. Porque eu vi essa imagem aqui na internet. Eu queria uma caixinha que representasse, né. Aí, ó. Eu fiz nesse papel perolado. Tá? Ele é dourado. E fiz nesse papel azul aqui, ó. Aí, aqui, eu passei aquela fita. Em toda a volta dela. E embaixo, aqui, eu passei essa cieninha amarela. E na caixinha dourada, essa cieninha vermelha. Passei essa coisinha de strass. Fiz esse lacinho aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Como ela abre. Ela abre assim. E aqui dentro, eu coloquei um chupi-chupi que sobrou. Um monte de pirulito. Tá? E balinha também. Ficou bem cheinha. Tá bom? E elas ficaram assim. É fácil de aprender. Qualquer uma canção. E olha, meninas. A caixinha Milky ficou assim, ó. Ai, tô apaixonada por ela. Daí, o que que eu fiz? Coloquei aquela... Aquela imagem que eu comprei da Cris. Que ela mandou, né? E aí, eu coloquei uma fita banana. Que na verdade, ó. Aqueles apliques que eu falei pra vocês. Aqui embaixo, eu passei esses strass, ó. Só na frente. Coloquei essa fita aqui que eu tinha comprado. Coloquei essa cianinha aqui embaixo. Passei renda em toda a volta da caixinha, ó. Embaixo, eu coloquei cetim. E ela... A caixinha, ela é, ó. Perolada. Tá? Fiz esse laço. Eu mesma fiz. Coloquei essa coroinha. Escrevi Maria Valentina. Passei essa fitinha aqui. E coloquei esse prendedorzinho. Que ele também é brilhoso, ó. Ó. Aí, ficou assim. Achei que ele ficou tão lindo. E eu fiz as duas iguais, tá? E dentro... Dentro, eu coloquei, ó. Uma bolacha óleo. Coloquei vários docinhos, tá? Ela ficou bem cheinha. Essa caixinha pirâmide aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, eu achei que ela ficou tão linda. Esse chaveirinho aqui, eu vi no canal da minha amiga Sabrina. Aqui no YouTube. Aí, eu fiz, ó. Aí, aqui, eu passei essa renda aqui na frente. Coloquei essa fileirinha de strass. Passei essa fitinha. E eu fiz ela naquele papel perolado, ó. Aí, fiz esse laço. E coloquei aquela... Ó. Aquela imagem da Branca de Neve. Ó. Elas ficaram assim, ó. E dentro, eu coloquei um monte de docinho pirulito. É que eu já lacrei. Ela não dá pra ver. Mas elas... Não, 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 não. Isso não se faz. E... Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha, eu achei o molde dela na internet. Eu achei ela bem bonita, bem diferente, ó. Ela parece ter uma caixinha milk, só que de modelo diferente. Fiz a mesma coisa. Passei essa fita aqui. Essa outra fitinha em toda a volta. Fiz um papel perolado. Coloquei o nome da Má aqui. Passei essa fileirinha de strass. Coloquei essa... É... Silhouette aqui, né? Coloquei aqui em cima. E coloquei esse prendedorzinho também, tá? Elas ficaram assim. Dentro eu coloquei pirulito, é... balinha, tá bom? E com muita alegria é mais fácil trabalhar. Essa caixinha aqui também, ó. Ela tem essas borboletinhas, ó. Ela é... Ó, assim. Coloquei aquela silhuete. E pra fechar elas, eu coloquei essa florzinha, ó. Ela é assim. E dentro eu coloquei um bombom, tá? Ela fecha assim, ó. Aí elas ficaram assim. Mas agora tudo que eu vou mostrar... Foram intensos que eu não gravei pra vocês onde eu comprei. Nem mostrei no vídeo de comprensa, porque eu acabei comprando depois, tá? Que foi esses saquinhos aqui, ó. De papel. Ó, daí o que eu fiz? Passei essa fitinha aqui de renda. Esse strass aqui. Coloquei esse papel aqui, né? Rendado. Coloquei esse prendedorzinho, ó. Essa coroa em cima. Eu achei bem bonitinho esses saquinhos. Eu vi e comprei. Aí aqui dentro... Eu coloquei aquela balinha de coração, ó. Deixa eu mostrar. Aí eu coloquei elas assim num saquinho, que é um saquinho, ó. Ele é de coraçãozinho também azul. Que eu tinha aqui em casa. Aí eu fiz eles assim. E fiz com aquela balinha fine de coração também. Nessas daqui, tá? Então eu tenho nesse modelinho. E nesse modelinho... Não, 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 não. Eu fiz também essa garrafinha aqui, ó. Que representa o príncipe. E essa daqui. Que representa a branca de neve, tá? Ó. A branca de neve, ó. Passei setinha aqui. Coloquei essa imagem. Fiz aqui em tecido. Coloquei esse lacinho aqui, tá? E ela ficou assim. Fiz também essa caixinha aqui, ó. Parece um baúzinho. Coloquei uma maçã, ó. De abóbora aqui. Doce de abóbora. Fiz essa maçã aqui. Tá? Aqui eu fiz as carruagens, ó. É que tá tudo embaladinho. E hoje é dia da festa. Eu não consegui mostrar pra vocês separadamente. Mas depois eu deixo uma foto, tá? Fiz as carruagens. Esse daqui, ó. Que é tipo uma coroa. Fiz esse daqui. Ó. Que é um passarinho. Esse aqui também, ó. Tá? Os baldinhos. Ó. Esse aqui também. Que ele é assim, ó. E fiz também esse daqui, ó. Que foi bombom. E esse daqui também, tá? Meninas, desculpem. Eu não consegui mostrar o que tem dentro. Mas tá muito corrido. Foi muito corrido, sabe? E consegui mostrar só assim pra vocês. Mas eu coloco uma foto pra vocês verem no dia da festa, tá? Os personalizados, os finalizinhos dos restantes dos personalizados, né? Que eu fiz, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Se inscrever aqui no canal. Acionar o sininho. Se você gosta de vídeos de preparativos de festa. Ou se a mamãe gosta de participar com isso, assistir. Não esquece de acionar o sininho, tá bom? Se inscreve aqui no canal. E eu agradeço muito de preparo. E se vocês quiserem algum personalizado. Quiserem passo a passo. Ou molde. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Ou me chama. Tem algumas meninas que eu tenho no Facebook. Ou me chama no Facebook. Que eu mando pra vocês. Sem problema algum. Não vejo problema nisso. E então é isso, tá bom? Então, é... Um grande beijo no coração de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.